Olá a vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula em nosso canal Lemos Digital aqui no YouTube. Desde já, peço a todos que curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal se você não foi inscrito ainda. Dessa vez, vamos trazer um tutorial sobre WhatsApp. Como você recuperar áudios apagados no seu WhatsApp. Vamos nessa! Em primeiro lugar, iremos na PlayStory e vamos baixar o aplicativo Notification History para Android. Vamos na PlayStory, é este aqui. Iremos instalar, esperamos a instalação e após a instalação, iremos abrir. Ao abrir o aplicativo, iremos esperar alguns segundos para ele atualizar. Na tela de bem-vindos, aqui embaixo tem uma seta, iremos clicar na seta e a próxima tela é Acesso de Notificações. Iremos clicar novamente na seta e a próxima tela é Permissão de Armazenamento e vamos clicar em Conceder. Feito isso, vamos em Permitir e dar OK. Clicamos no ícone do aplicativo e vamos agora em Permissões. Vamos ativar a chave de Permissões de Armazenamento e logo aqui em cima, nos três pontinhos, vamos clicar em Todas as Permissões. Está aqui ativado todas as permissões do aplicativo. Agora sim, terminamos de configurar o aplicativo. Vamos entrar no aplicativo. Está aqui o áudio que eu excluí do WhatsApp, mas também pode ser de qualquer outro aplicativo que você tenha usado. Vamos então selecionar o áudio, apertamos nele, vai abrir outra página, onde só o áudio está aqui. Então agora iremos selecionar para escutar o áudio que foi excluído. Então vai abrir os aplicativos de reprodução de áudio, onde você pode escolher qualquer um desses aplicativos e escutar o áudio que foi apagado. E é isso pessoal, quem gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Se você não for inscrito, um forte abraço e até a próxima gente!